Salve rapaziada, bem vindos de volta a mais um vídeo Hoje nós vamos fazer uma coisa que vocês me pedem desde o começo do canal Nós vamos começar um teste com o famoso boneco indestrutível Já fica aqui meu, muito obrigado ao Vlad do Área Secreta Ele que trouxe essa belezinha aqui pra gente Esse teste de hoje só vai ser possível graças a ele Já antes que vocês me cobrem, calma que a gente vai chegar no clube de tiro A gente vai levar ele pro clube de tiro e vai dar tiros com arma de fogo nele Só que é meio óbvio que isso vai furar o boneco, vai danificar ele, vai estragar Então a gente vai começar a primeira parte do teste aqui em casa Com as arminhas de pressão, besta e afins E sinceramente eu tô até mais curioso pra essa primeira parte do teste Do que a segunda parte do teste Porque eu pesquisei bastante na internet Eu vi vários vídeos de pessoas atirando com arma de fogo Tudo bem que nenhum com super câmera lenta, vai ficar muito legal Mas eu não encontrei um vídeo de pessoa atirando com arma de chumbinho nesse boneco aqui E eu tô curioso pra ver se ele vai segurar ou não Porque tem uma coisa curiosa da composição dele que eu quero mostrar pra vocês Eu achava que esse boneco era só feito de uma borracha muito resistente E um gel aqui dentro Ele realmente é feito disso Tem um porém, esse gel que tem aqui dentro É um fluido não newtoniano Se você já é do canal faz tempo, você tá familiarizado com essa palavra Se você não é e não sabe o fluido não newtoniano Não é nem sólido, nem líquido Se eu afundar aqui com o dedo na maciota de levinho Ele se comporta como um líquido Agora se eu pegar essa marreta aqui E dar uma porrada com muita força E aplicar uma tensão muito maior Olha como ele segura bem, tá vendo? Agora só de ficar aqui no calor um tempo Ele já tá claramente mais maleável Primeiro teste que eu fiz com isso aqui O martelo não afundou nada Como eu quero fazer a thumb dele, a capa No clube de tiro ainda Eu quero que a frente dele esteja preservada E é uma incógnita A gente não sabe se vai passar ou não Eu vou deixar ele de costas Mesmo que não atravesse Com certeza vai fazer umas marcas, umas avarias E eu quero que a frente dele esteja bonitinha pra capa Como vocês já perceberam Nós temos um novo cameraman aqui no canal Deixa um joinha aí E ele também tem um canal Vou deixar aqui na descrição Então vamos lá Nossa câmera lenta está configurada A 6 mil frames por segundo Óculos de proteção Como diria o Vlad Segurança em primeiro lugar Aqui nós não temos nenhuma arma de fogo Mas nada aqui é brinquedo Tem que ser manuseado com cuidado Com segurança E um ambiente controlado Então vamos pro primeiro teste Com a Airgun Nossa não fez nada Vou fazer uma imagem mais fechada agora Pra gente ver mais no detalhe ali O impacto da bolinha nas costas dele Olha já furou ele aqui Ó o gel saindo já Essa absorveu mais ainda o impacto Deu pra ver que a bolinha meu Praticamente fincou ali Ela para e só cai Começar agora os testes um pouco mais cascudos Pro nosso boneco Pode ir? Pode Nossa parece que o chumbinho acertou de lado Provavelmente ele entrou Ele deve ter virado Bom com esse chumbinho Cabeça chata aqui Não fez absolutamente nada Agora a gente vai tentar Esse que tem a cabeça mais arredondada Um pouco mais pontiagudo Tem que fazer alguma coisa né Porque esse Airgun Que tem um diâmetro menor Mesmo arredondada Conseguiu fazer um furinho A Jade tem que conseguir Fazer alguma coisa ali né Não é possível Ó fez um furo bem maior Vamos assistir ali como é que ficou Agora vamos pro último chumbinho da Jade Esse aqui já é bem mais pontiagudo Vamos ver se dá alguma diferença considerável Chumbinho voltou aqui ó Tá uma leve achatada Ah ele furou Dá pra ver que tem um furinho ali Bem de leve Engraçada a marquinha que faz né Provavelmente ele afunda Ele meio que deve mudar a direção ó Com o estampado de lado aqui Tá vendo Igual esse aqui ó Bom finalizado Nossa Jade Agora vamos porque a gente tem De mais forte aqui em casa A Nitro 1300 Que não é mais 1300 Esses dias eu levei ela no clube de tiro E eu medi a velocidade dela E eu medi a velocidade dela com o cronógrafo balístico Estava a 900 pés por segundo Perdeu 400 já Não deveria né Porque ela tem um pistão de gás RAM Mas em breve eu vou levar ela aí Pra fazer uma manutenção E voltar a ser supersônica Infelizmente no momento Não posso mais dizer que ela é supersônica Porque ela não está Será que foi esse aqui em cima do Dargan Dá pra ver como entrou que nem papel O impacto já foi outra coisa ali né Eu estou tendo a impressão Parece que tem alguma coisa saindo ali pra direita Está com toda a pinta de que atravessou Vamos ver ali Vamos analisar Aqui não está aparecendo não Não tem nenhum outro furo aqui na frente Nossa impressionante como no calor ele já fica mais mole Eu não sei o que foi aquilo que apareceu na câmera lenta Que deve ter sido um mosquito Sei lá Uma coisa é certa Ele entrou Entrou forte Com certeza está aqui dentro De forma geral O boneco ainda está bem intacto Temos ainda a besta né Eu deixei por último porque Essa flecha super ponte aguda Vai no mínimo fazer um buraquinho ali né Fincar Vamos ver Aqui ó Um leve furinho mas Nada demais Como já era de se esperar Nada fez nenhuma destruição muito expressiva aqui no nosso boneco Por mais que tenham perfurado Nada atravessou Nada danificou ele assim De uma forma extrema como eu gostaria Então agora vamos finalizar ele de vez Bora pro clube de tiro finalizar esse vídeo Bom então vamos lá Agora estamos aqui no clube de tiro Portanto um lugar 100% controlado e apropriado Pra essa segunda parte do teste Eu ia dividir esse vídeo em duas partes Fazer a primeira parte em casa E a segunda no clube de tiro Mas eu decidi ao invés de fazer dois vídeos mais ou menos Fazer um vídeo pica Compilar tudo Fazer tudo no mesmo vídeo Então agora nós vamos para a parte Com as armas de fogo E pro menu do dia temos a mesma coisa que o vídeo passado Uma 12, um 22 e um 38 Você tem a nossa super câmera lenta a 6.000 frames por segundo É o máximo que a gente vai conseguir com essa luminosidade de hoje Está aqui o infelizardo Vamos começar com o 22 Eu vou começar dando um tiro de cada um só E aí depois dependendo do estado dele A gente finaliza Começar com o 22zinho Eu sinceramente acho que o 22 não vai nem atravessar Vamos ver Vamos ver aqui Agora já fez um furinho considerável E acertei moleque Não atravessou E eu não estou nem sentindo que o projétil bateu aqui nas costas dele É o bichão é resistente mesmo Furar ele é uma coisa Agora atravessar é outra Vamos ver como ficou na câmera lenta Caramba, eu assisti aqui na câmera lenta Deu pra ver que o projétil bateu e saiu ali pela direita Vamos ter que dar mais um Impossível que eu errei essa porra de novo Eu achei que eu estava errando os tiros Não estava acreditando Mas olha só o tamanho do buraquinho que fez Foram esses dois os tiros que eu dei Não estava identificando Porque olha a diferença do rasgo E não saiu nenhum dos dois Mas dessa vez com certeza eles ficaram aqui Provavelmente esse só fez um rasgo desse tamanho Porque ele pegou bem no cantinho aqui O gel deve ter desviado o projétil E aí quando ele saiu fez esse rasgo enorme Porque olha só o tamanho do buraquinho que faz A borracha comprime bem Vamos ver ali na câmera lenta como é que ficou Pô, como eu achei que eu tinha errado Eu não parei a câmera lenta Vou dar mais um aqui rapidão 22 no centro Não atravessa Vamos agora para o 38 Ver o que acontece com ele Agora famoso 3 oitão Munição dessa vez Nossa O Ronaldão carregou uma ponta oca Boneco tá ferrado Agora que eu vi Munição ponta oca Ela tem uma cavidadezinha na ponta Que acumula ar e quando bate ela expande Isso aqui abre igual um cogumelo E aumenta o diâmetro do projétil Não sei se vai sair Porque essa aqui tem menos penetração Mas que vai fazer um rasgo ali Ó, pegou bem no meio dele hein Olha que louco O tiro entrou aqui e saiu por aquele mesmo buraco aqui ó Ou pelo menos uns fragmentos dele Não quero sujar muito minha mão Que loucura E não saiu então Não Deixa eu ver se tem alguma munição ali sem ser ponta oca Todas ponta oca Não tem uma sem ser ponta oca Ponta oca ela destrói mais e penetra menos Agora chegou o momento Nossa calibre 12 Com o mesmo cartucho esportivo 24 gramas do último vídeo Se você não viu Tem vários mini chumbinhos aqui dentro Adeus boneco 3 2 1 Nossa Atravessou hein Já vi ali Nossa Aê 12 Representou Aqui ó Os fragmentos do 38 Fez um mix de chumbo aqui Chumbadinha da 12 Batendo no chumbo dos outros Mas atravessou hein Derrubou até a bancada aqui Aqui estão os fragmentos de chumbo Do projeto do 38 Que os chumbos da 12 acertaram Moeu tudo Isso quis ser um cartucho esportivo 24 gramas 24 gramas é pouco viu Bom vamos assistir na câmera lenta E depois Já tamo aí né Vamos brincar mais um pouquinho com esse boneco agora Devia ter dado o primeiro um pouquinho mais longe Pra gente ver os chumbinhos acertando nele separados De perto Putz Não tem jeito É muita massa Os chumbos vão todos agrupados ali É como se fosse um único projétil Ó Eu vou colocar ele aqui no barranco E vou dar um de longe agora Pra gente ver os chumbos acertando aqui Sem estarem agrupados Quer dizer Sem estarem tão agrupados né Porque continua muito perto É rapaziada O tempo deu uma bela fechada aqui agora Coloquei nossa câmera lenta a 1500 frames por segundo Brincar um pouquinho com esse boneco agora Os chumbos vão acertando um no outro Ó Nos que tão parados aqui Vou dar um headshot nele Pra ver Como é que é na cabeça Salvei só três disparos aqui Dessa série Pra não ficar muito repetitivo Vou dar mais um ali agora na cabeça dele Pra gente ver como é que é por dentro Que eu nunca vi Vamos ver se eu acerto a cabecinha dele ali né Porque prego do jeito que eu sou Pegou aqui no pescoço Olha tem o gel também na cabeça Ah não deve estar vazando de dentro Agora pra finalizar Tô achando que ele tá muito inteiro ali ainda Dá um jeito nessa situação Nossa Stretch Armstrong virou o João sem braço agora Olha Olha isso Até a bucha atravessou aqui ó Se você chegou aqui até o final Acha que eu mereci Deixa seu likezinho E é isso Tamo junto até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau